Então eu quero saber se esse é pra casar. O que um homem precisa ter pra casar com você? Você vai escolher qualquer número aqui menos a estrela. Tá, então o primeiro que eu escolho é o três. Três? É. Ai, não vira. Imediatista. Imediatista. Ai. Essa característica é uma característica que te agrada. Que você acha que não tanto? Olha, acho que pra casar, eu acho que seria melhor se não fosse tão imediatista assim. Porque é preciso um tempo pra conhecer outra pessoa. A pessoa vai ter que ter uma certa paciência, né? Eu acho que cada um com o outro... A relação precisa de um amadurecimento. A amadurecer a relação. Tem que ter uma certa cautela, né? Quando a gente quer um relacionamento que dure pra sempre. Vamos lá, mais um número. Você vai poder escolher mais dois números. Mais um número. Número um. Número um. Um. Determinado. Isso é muito bom, né? Uma pessoa determinada, que não é indecisa, que não é confusa. Eu acho que quando a gente tem um foco e tem uma determinação, a gente é mais segura, né? Então você acha que determinação é importante num parceiro? É importante, com certeza. Pra um relacionamento, pro... Eu admiro pessoas determinadas, né? Pessoas que buscam aquilo que... E parceria. É imprescindível. Acho que tem que ter parceria. O relacionamento é uma troca. É companheirismo. Principalmente quando tem criança envolvida, né? Se não for parceiro, se deixar tudo pra mãe, daí fica complicado, né? É verdade. E qual característica você não tolera em ninguém? Que você não tolera no seu parceiro, não tolera no seu companheiro, não tolera... Eu acho que falta de caráter, né? É mentira. É o tipo de coisa que é difícil de resolver. Eu acho que qualquer outro tipo de característica a gente pode ir mudando. Mas quem já tem, não tem um bom caráter ou é acostumado a mentir, é difícil consertar esse tipo de homem, né? E junto com esse pacote, essa outra característica aqui. Viciado em futebol. Essa característica eu acho que eu conheço. Só essa ou o conjunto dessas aqui? Olha. Esse conjunto de características, você conhece? Quem é essa pessoa? Olha. Me sou a família. Me sou a família? Sim, olha. Seria essa pessoa? Eu estou aprendendo, né, com isso aqui. Seria essa pessoa o cara que você escolheu para ser pai do seu filho e subir ao altar com você? E pai dos seus futuros filhos também? Com certeza. Essas características... Ah, então esse é para casar. Vem para cá, Mauri. Esse é para casar. Você vai casar comigo? Eu sou louco, meninas. Olha, eu já percebi agora, esse é para casar comigo. Eu já percebi que ela é ciumenta. Karina é ciumenta. Será? Será que a Karina é ciumenta? Será? Será? Cenas dos próximos capítulos. Como eu quero saber tudo desse relacionamento, tá? Que começou de uma forma muito inusitada. Pois é. E deu tão certo. É. Vocês vão casar. E o Henrico vai entrar com a aliança. Agora, como que vocês se conheceram? Quem que tomou a iniciativa? Eu tomei a iniciativa, né? Eu fiz basicamente tudo, né? Eu estou há mais de um ano, antes de a gente conhecê-la, eu fiquei mais de um ano mandando mensagem. A sorte que eu dei foi que a gente tinha um amigo em comum. E aí eu pesquisei lá, deixa eu ver quem ela segue que a gente tem em comum, né? Que me segue, que... Aí eu achei esse amigo, que é o Fabinho, hoje o padrinho do Henrico. Mandei mensagem pra ele, puxei um assuntinho bobo antes. Ah, e aí, tudo bem? Tá por aqui e tal, não sei o quê. Vem cá, me dá o telefone da Karina. Olha, fora essa mulher ser linda, uma das mulheres mais lindas do Brasil, o que mais fez você se encantar por ela e esperar quase um ano pra ela... pra conhecer ela, entendeu? O que que fez você não desistir da Karina? O que eu vi, assim, identifiquei nela, que no começo eu achava ela muito bonita, sempre achei e tal. E aí eu vi que ela tava solteira e quis me aproximar. Só que quando ela teve essa ideia de ter o filho sozinha, assim, isso me mostrou ainda mais o que ela queria, que é o que você falou, se fosse um pouquinho antes, talvez não teria dado certo. Mas naquele momento eu achei que, bom, eu também quero ter uma família. Ela provou ali que ela quer mais do que tudo ter uma família, independente de ter um homem ou não, ela queria ter um filho. Entendeu? Isso não te assustou, porque pra muitos homens poderia assustar uma mulher ser tão forte, tão independente. É, mas na verdade, assim, eu admirei mais, porque eu falei, bom, aí... Ai, você é um homem bem resolvido, né? Aí eu mostrei isso pra ela, eu falei, olha só, eu também quero isso que você tá fazendo, eu também quero. Também quero ter uma família, também quero casar, também quero ter mais filhos e tal. E aí foi uma das primeiras perguntas que eu fiz pra ela, eu falei, mas você quer ter mais de um? Aí ela, ai, não sei, talvez sim, depende da pessoa certa, a gente não tava junto ainda. Oi, Carina, e o que que você, viu, na Mauri, o que que fez você querer casar com ele? Primeiro, eu acho que essa sensibilidade dele, não ter vergonha, acho que nem medo de demonstrar os sentimentos, de falar, os sentimentos, das vontades dele. O amor que ele sempre demonstrou pro Henrico, eu acho que isso sempre foi essencial e é uma relação que só cresce, né, a cada dia. Eu falo que eu acho que ele tem muito mais qualidade do que eu até, sabe? Porque ele me ensina muito a cada dia, eu sou uma pessoa que eu sou de falar pouco, às vezes eu não sei expressar o que eu tô sentindo, e ele procura sempre tá conversando, mas o que que foi? Mas olha, nem sempre a gente vai pensar igual, não se preocupe, isso não é errado. Então ele sempre foi muito compreensivo, assim, sabe? Muito paciente. Então a gente... Mas posso falar uma coisa? Eu tenho certeza que vocês vão ser muito felizes. .com, na Google Play ou App Store.